11 horas e 30 minutos estamos de volta e agora a gente vai falar daquele cartão aquele cartão que resolve o problema eu vou falar do avancar o avancar é um cartão de antecipação salarial com ele todos os meses 20% do seu salário são antecipados sabe que significa isso que você pode aí acabar com aquela agonia sem saber e agora o leite onde é que eu vou comprar o leite dos meus filhos onde é que eu vou abastecer a moto ou carro pois é com o avancar você pode comprar em supermercados mercadinhos farmácias aquele remédio que está lá e que você não conseguiu comprar em dia não tem problema que com avancar você consegue comprar é uma rede enorme de estabelecimentos todos credenciados e que aceita um cartão avancar sabe onde aceita cartão avancar até em salão de beleza sabia disso e não é só isso não o avancar é aceito em um monte de estabelecimentos dá uma olhada aí onde é que eu fui adorei rães ficou ótimo sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual você também pode contar com avancar no seu dia a dia são diversas redes credenciadas que já aceitam avancar até em salão de beleza o avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas e o melhor você não paga juros são 20 por cento de salário antecipados todos os meses na hora de pagar pague com avancar com ele você só tem a ganhar e olha só são 11 horas e 32 minutos você que é funcionário público da secretaria estadual de saúde vem para cá carol a carol está aqui e a carol vai estar hoje você viu que a carol passou semana passada todinha lá no icano instituto da criança e a carol está fazendo o maior sucesso a todo mundo mandando beijo para ti garota no whatsapp é obrigada é obrigada toda envergonhada só que a carol agora está lá no 28 de agosto a carol vai estar lá no 28 de agosto junto também com chapô prevô policlínica centro gilberto mestre isso não é carol não tá minha gente é um monte de menina que vai estar nesses locais aí entregando os cartões para os funcionários da a susana secretaria estadual de saúde policlínica codajais a tainá ea renata estarão lá caíme andré araújo hospital e pronto-socorro 28 de agosto com a carol ea josiane então quando você passa lá você quer de uma dessas unidades de saúde você quer de uma dessas unidades de saúde passou na frente de uma das meninas aí que estão com a camisa avancar passa lá pega teu cartão avancar e você ainda vai receber um brinde da promotora olha só que show de bola então não dorme no ponto não pega o teu cartão liga imediatamente desbloqueia o teu cartão e não dorme no ponto não porque você tem aí o cartão avancar desbloqueado tem 20% de salário antecipados todos os meses e tem muitas vantagens avancar com ele você só tem a ganhar 11 horas e 33 minutinhos você que tem do outro lado acompanhando a gente fica ligado e liga para a gente 3307 39 51 3307 39 52 olha só minha gente essa matéria que a gente vai trazer agora para você é foi uma matéria que eu assisti né e a gente tá é mostra muito bem o que é quando quando as pessoas são proativas e não esperam só providências do poder público para resolver as coisas para melhorar a sua qualidade de vida é claro que o poder público tem as obrigações dele tem que tentar trazer qualidade de vida e melhorar a vida das pessoas mas essa matéria que a gente vai trazer agora é uma matéria de exemplo é um projeto social de revitalização do igarapé do coroado 1 que fica na zona leste e olha a comunidade toda tem participado e agora o local virou laboratório de pesquisa para estudante olha só que show de bola vamos acompanhar coloca na tela pra mim o novo visual do igarapé chama atenção principalmente para quem compara o antes e o depois agora tá melhor tá não tá um cheiro como era antes tá limpo carina e outros alunos de uma escola pública da comunidade vão usar o local como laboratório de pesquisa os professores trazem para causa alunos e eles vão então estudar impacto é é humano vão estudar a questão da estrutura geológica da eliminação das águas a ideia do projeto social mudança foi de manuel e acredite surgiu logo depois de ajudar na atividade escolar do filho meu filho de 5 anos chamado lucas chegou em casa com projeto com trabalho escolar sobre prevenção ao meio ambiente só era para recortar e pregar na folha de cartazinho e levar eu achei isso muito fácil muito pouco não vi aprendizado então trouxe ele para essa área aqui totalmente estourada né que todo mundo pode perceber e comecei limpando e plantei a primeira muda que foi o pé de abacaxi ali e começamos a plantar e quando deu a ideia eu vi que ficou bonito e as pessoas começaram a respeitar e deu certo o projeto conta com a ajuda de 15 voluntários com mão na massa o trabalho de revitalização do local tem avançado o igarapé fica localizado entre as ruas beira rio e beira mar do coroado ao invés de lixo e mato hoje a principal atração são os pés de mudas e devagarinho local vai sendo reflorestado e limpo quero uma salva de palmas ricardinho para o manuel o manuel ele não é só aquele pai que determina que manda que obriga que põe de castigo o manuel põe a mão na massa para ser exemplo salva de palmas para o manuel sabe por que gente porque criança principalmente criança assim do tamanho do filho do manuel é criança que imita a criança imita se o pai faz as coisas certas a criança vai imitar as coisas certas se o pai faz as coisas erradas a criança vai imitar as coisas erradas é difícil se a gente lidar com esse assunto porque quando a gente vai falar sobre esses adolescentes que estão aí cometendo crimes sobre esses adolescentes que estão infelizmente assaltando as pessoas e aí todo mundo cai em cima deles e quer bater quer matar que é isso que é aquilo mas esses adolescentes não nasceram desse tamanho eles foram crianças e que tipo de pais essas pessoas tiveram que tipo de pais esses adolescentes tiveram foram pais que foram pra rua ensinar pra eles o que era certo ou eram pais que ficavam botando um gato na conta de energia né eram pais que ficavam com o troco no supermercado e o filho ali do lado vendo mas pai o senhor pegou o troco do tio fulaninho que problema não meu filho o mundo é dos mais espertos não tem essa frase? todo mundo usa essa frase pra poder justificar o erro que comete esperteza não é isso é bom que se diga esperteza é você ser uma pessoa de bem ser um cidadão de bem independente da sua condição financeira independente se você é rico ou se você é pobre ser um cidadão de bem bem humorado um cidadão de bem alegre e feliz porque nem todo mundo vai ser rico nessa vida a riqueza não vai não vai chegar pode ser que não chegue na sua casa pode ser a riqueza financeira que eu tô falando viu minha gente porque tem muita gente que é milionário de alegria de paz de saúde e não reconhece a alegria que tem em casa então a gente traz aqui esse exemplo bonito de pessoas que em vez de ficar em casa se amargando se amargurando lamentando reclamando da corrupção reclamando de como a vida tá e como o Brasil está e como a política é corrupta e isso e aquilo vai pra rua e dá um bom exemplo tá aqui ó um exemplo que deve ser seguido um exemplo de pessoas que são proativas pessoas que não ficam em casa se lamentando e quando vão pra rua fazem o bem crianças que veem isso aqui aprendem o que há de melhor nesse mundo a fazer o bem se a gente em vez de ficar reclamando tanto ficar criticando tanto aprender a fazer o bem pra servir de exemplo pra quem tá dentro da nossa casa pra quem tá do lado a gente vive um mundo muito melhor e transforma o mundo num mundo melhor são 11 horas e 39 minutos você que tá aí do outro lado falando de coisa boa ainda vamos falar de esporte a gente sempre fala de esporte aqui a gente vai falar do nacional e no esporte o nacional fez o último treino nessa terça-feira no estádio da colina mesmo palco onde vai ser a partida de volta pela copa verde contra o santos do amapá vamos acompanhar aqui na tela tempo nublado e treino pesado a prioridade no coletivo foi bola parada em marcação para corrigir as falhas no jogo de ida da copa verde contra o santos do amapá é uma equipe tem um jogador experiente que é o caso do acosta jogador muito técnico tem alguns jogadores muito rápidos jogadores de qualidade então a gente tem que tomar o máximo de cuidado impor nosso ritmo nossa intensidade dentro do jogo para fazer o resultado a partida desta quarta-feira é decisiva para os dois times porque garante a vaga na segunda fase da competição só que para o leão da vila o desafio vai além alcançar resultados melhores que nos últimos dois anos por isso o time passou por uma reformulação essa reconstrução da equipe para que a gente possa possa ter uma equipe forte uma equipe que saiba fazer os três pontos o nasa conta com mais de oito reforços e apenas quatro jogadores antigos uma das promessas do time é o meia álvaro chegou em dezembro de 2015 e no primeiro jogo oficial do leão da vila marcou o primeiro gol eu entro com a vontade de fazer sempre o melhor não fico pensando nisso em revelação ou não para mim eu só quero ajudar a equipe e crescer junto com todos entendeu? o velho conhecido da torcida Vanderlei também não fez por menos no último jogo foram dois gols em apenas 45 minutos e mesmo assim a meta é conseguir jogar nos 90 minutos que para ele tem sido tarefa difícil é muito cedo falar porque eu só tive um tempo do jogo do Remi e um tempo do jogo do Santos e é muito cedo falar isso mas é uns 70 minutos acredito que dê por ser a noite se fosse durante a tarde com certeza eu não aguentaria a partida entre Nacional e Santos do Amapá é nesta quarta-feira no estádio da Colina às 8h30 da noite vamos torcer né e você que está aí do outro lado olha só que boa notícia que a gente traz para você aí viu a gente está vendo aí esse jogo esse treino aí do pessoal do Nacional dos meninos do Nacional e a gente está vendo o que é o gás né minha gente às vezes a caboca fica aqui fala 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 ela está puxando o ar imagina só o que é correr uma hora e meia e é uma hora e meia dando tiro a pessoa corre 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 para aí daqui a pouco vem a bola corre 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 para eu sei que fazem isso a vida inteira mas é cansativo né mas é esporte é a vida deles eles precisam ter esse condicionamento físico precisam ter essa preparação e se destaca quem se prepara melhor e se prepara mais né a gente espera que todos eles sejam prontos e que façam muitos gols olha só que a gente vai trazer agora para você olha só que boa notícia 3 mil ingressos do Nacional e Santos do Amapá podem ser trocados por produtos recicláveis olha só que iniciativa positiva ontem foi o primeiro dia de troca e teve tumulto de torcedores porque teve problema com o software da máquina mas vamos tentar pensar que é um jogo de futebol vamos manter a cabeça fria e não vamos nos estressar com o interpés com coisas que acontecem aí que sai um pouquinho ali do cotidiano e da rotina vamos torcer para que dê tudo certo e vamos acompanhar a matéria que essa matéria que tem tudo a ver com aquela notícia que a gente trouxe ainda há pouco sobre o igarapé ali do coroada essa iniciativa de se ter aí um trabalho e de se ter um posicionamento para fazer reciclagem vamos colocar aqui para dar um ar mais ecológico à competição a CBF disponibilizou a troca de 3 mil ingressos por garrafas PET e latinhas a troca seria feita por máquinas ecológicas espalhadas pelas cidades sedes dos jogos em Manaus a troca está sendo feita em um shopping da zona norte um botão na tela sensível ao toque que a pessoa clica ao inserir três resíduos não importa se lata ou se PET ele a máquina imprime instantaneamente um voucher que pode ser trocado por um ingresso nos jogos iniciativa é muito boa né quando se fala em trato em meio ambiente a gente sabe que a responsabilidade não é só de uma pessoa no primeiro dia a troca estava prevista para começar às 11 horas da manhã mas a máquina não funcionou e deixou os torcedores irritados eles falam que estão preparando a máquina mas só que não está funcionando ela até agora e estamos à espera né desde meio dia a gente chegou aqui justamente para conseguir o ingresso para o jogo nacional e a gente recebeu a notícia né de que a só seriam disponibilizados os ingressos somente três horas da tarde de acordo com os organizadores o problema foi causado pelo atraso na chegada do equipamento a Manaus teve uma falha e com essa falha é eles estão tendo que subir uma outra versão do software isso demora um pouquinho de tempo até o fim da tarde de ontem cerca de 350 ingressos eles foram trocados manualmente e quem quiser adquirir o seu basta ir até o shopping da Zona Norte levar três garrafas pet ou latinhas e trocar por um bilhete cada pessoa pode fazer até quatro trocas os ingressos estarão disponíveis até o dia 16 de março olha só gente o Fred Rocha uma das entradas que ele fez do programa ainda esse ano se eu não me engano ele foi lá para a Fucap onde os meninos assim muito inteligentes preocupados com o meio ambiente preocupados aí em preservar a nossa natureza e não jogar lixo na rua criaram uma máquina que justamente pegava latinhas de refrigerante e já amassava essas latinhas e deixava as latinhas prontinhas ali para reciclar também eu fico muito triste de ver grandes empreendedores que tem aí um grande fluxo um fluxo enorme de pessoas transitando pelos seus estabelecimentos todos os dias como é por exemplo o caso de supermercados grandes supermercados que não aderem a isso não fazem pequenas promoções olha você traz a sua latinha que a gente dá uma sacolinha para você levar os seus produtos sem precisar usar saco plástico sei lá pega o marketing inventa alguma coisa para ser proativo nesse sentido de ter mais máquinas de reciclagem dentro do seu estabelecimento fazer recolhimento recolher essas garrafas pets essas latinhas aí que estão poluindo o nosso meio ambiente participar junto com a comunidade também ser um formador de opinião e um conscientizador é importante a gente trazer aqui que hoje em dia ninguém que trabalha com a massa que lida com um grande número de pessoas pode ficar alheio a isso a gente precisa trabalhar junto com esses grandes empreendedores para colocar esse tipo de máquina mais visível e mais acessível as pessoas são 11 horas e 46 minutos vamos voltar a falar de comida essa maldade viu voltar a Priscila a falar de comida uma hora dessa vamos lá Priscila Gama na tela do programa da comunidade falando aí sobre comida e trazendo para a gente aí quais são essas novidades ai Priscila pois é Marcia é isso mesmo olha o ambiente aqui está bem movimentado muitos alunos aproveitaram e deram uma pausa para fazer aquele almoço vamos conversar com algum deles aqui olá bom dia ou boa tarde pra mim é bom dia ainda não almocei pra você no caso né boa tarde como é seu nome? Cecília Cecília conta pra gente aí a gente sabe que não tem mais nada aqui no prato dela ó tá vendo? fala pra gente o que você achou dos sabores deu pra renovar as energias e voltar pra sala de aula? claro deu sim foi super diferente muito gostoso tá bom muito obrigada Cecília olha pra falar um pouco mais sobre essa feira gastronômica que acontece aqui na Faculdade Fanetro nós vamos conversar com a Ana Nogueira ela que é coordenadora dos cursos técnicos são dois envolvidos aí nessa organização neste evento né Ana explica pra gente melhor como que esse telespectador interessado estiver pela rua nos assistindo então aí no carro dá pra fazer uma pausa né e vir aqui na Fametro já garantiu o almoço não é isso? sim, ainda dá tempo esse foi um projeto interdisciplinar da Fametro com os cursos técnicos de cozinhas que vocês vão estar conhecendo os diversos prazos com o curso técnico em eventos que nos proporcionou a parte de logística e tudo mais e aí surgiu esse projeto pra eles estarem reconhecidos pra formatura deles ainda dá tempo a entrada é gratuita e vamos ter hoje pela manhã e a noite também a partir das 18h30 até podem vir muito obrigada Ana pelas informações olha vamos tentar conversar então com o professor orientador desse evento claro ele que está à frente aí do curso de gastronomia ele vai dar mais detalhes são muitas opções de pratos típicos aqui nessa primeira mostra gastronômica é o professor Ronald Carvalho ele que está aí orientando essa turminha que já está começando a colocar em prática tudo que aprendeu já são seis meses é isso mesmo de estudo nesse curso isso mesmo o curso tem duração de um ano eles já estão no sexto mês e já estão colocando em prática todas as habilidades que estão adquirindo no decorrer da teoria né e nós temos hoje aqui mostrando a cultura brasileira dentro da nossa gastronomia regionalizada quais são então que aí digamos aí a sensação do momento eles aqui ou não então aqui a maior sensação de hoje é a regional amazônica típica regional temos aqui é o churri com camarão estrogono acompanhado da banana da terra né que é bem típico nosso e o nosso brigadeiro paraense que está saindo parar que é a nossa novidade aqui do evento certo então agora ronaldi para chegar nesse nível aí realmente precisa de uma base teórica bem reforçada no caso aconteceu aí nesses seis meses de ensino né certo é tivemos aí uma teoria bem forte com eles né dentro dos nossos laboratórios da fametro e aqui eles estão apresentando todos em prática e também para agariar cursos uma vez que eles tiram né do seu próprio insumo certo muito obrigado ronaldi pelas informações olha o legal seria se pudéssemos ir lá na cozinha onde está acontecendo aí toda essa preparação desses pratos típicos só que não tem como né porque a cozinha fica em outra unidade e aqui é que os pratos são expostos nessa feira vamos tentar conversar quem é que pode falar comigo bom dia o que é seu nome Juliana Cristina Juliana você é estudante de gastronomia conta pra gente foi difícil chegar nesse nível realmente garantir a essência do prato típico são vários né tanto aqui da região quanto de várias cidades do Brasil bom aqui nós estamos apresentando alguns pratos né típicos do Brasil principalmente da região nordeste que é o nosso prato escondidinho né que a gente faz em casa que todo mundo aprova e aqui a gente está carregando dentro desse escondidinho um pouco da Amazônia no caso estão entrando os ingredientes a banana frita o pirarucu queijo coalho e a macaxeira é esse prato ele não é muito difícil de fazer é um prato simples mas exige as técnicas que a gente aprende ao longo do curso né então assim não foi difícil foi super simples só dá um pouquinho de trabalho mas é bom porque a gente aprende ao longo da anda agora assim Juliana tá todo mundo acostumado lá em casa comer aquele estrogonofe de carne aquele estrogonofe de frango mas aqui também tem o estrogonofe de pirarucu é isso mesmo? isso esse aqui é o estrogonofe de pirarucu bem diferente porque ele leva duas proteínas o pirarucu seco que é aqui da região e o camarão também seco né aquele a gente acompanha com uma banana frita batata palha e um arroz branco tá certo então olha Márcia são muitas opções você de casa que está pela rua ou então não pode vir aqui almoçar a feira gastronômica vai até as 9 horas da noite o prato mais caro custa 10 reais então vale a pena vale a pena prestigiar o sabor amazônico tem sabores da Bahia tem pratos paulistas e até a noite vão ser muitas muitas opções então corre 9 horas da noite por aqui vamos com Márcia larga esse sanduíche agora ei brincadeirinha vamos lá vamos conversar sobre como perder gordura localizada diga adeus a gordura localizada com o imecap redutor de medidas dá uma olhada aí nesse depoimento gente eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram barriguinha saliente até meu namorado já tinha me dado um toque aí eu vi na televisão sobre o make up redutor resolvi experimentar tomei as cápsulas passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também viu imecap redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris imecap redutor de medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas o creme elimina a gordura localizada já as cápsulas agem de dentro para fora destruindo as gorduras mais profundas gordura localizada tem solução com imecap redutor de medidas imecap redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias angélica e forma bem agora se lhe oferecerem outro produto não aceitem troque de farmácia mas não troque de produto são 11 horas e 52 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade fique esperto porque tem agora é festa na Itaúba na zona leste no dia 2 de abril ansiosa por esse dia ansiosa pelo agora é festa do ano primeiro agora é festa de 2016 e que promete 5 horas de diversão 5 horas de muita alegria 5 horas de muita música para você da zona leste na zona norte todo mundo pode ir para lá viu não vai só o pessoal da zona leste não pessoal da zona norte, da zona centro-sul, da zona sul pode ir para lá que a gente vai fazer 5 horas de muita alegria muita música, muita diversão e são 5 horas em que em um momento do agora é festa a gente vai fazer a entrega do prêmio das semanas premiadas são 30 mil reais e mais uma moto coloca aqui para mim todos os dias a gente vai sortear 100 reais para você que compra o agora impresso para você que todos os dias é fiel ao agora impresso passa na banca de revista no vendedor ali no vendedor que está no sinal compra o agora é festa leva para o trabalho vai lendo no ônibus mas você sempre compra o agora é festa para você que é fiel ao agora é festa você vai ganhar ao nosso agora impresso você vai ganhar todos os dias 100 reais é o semanas premiadas traz 100 reais todos os dias até agora o ganhador não chegou e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio viu ele tem até 12h40 para chegar é sempre no último bloco a gente faz então umas 12h30 mais ou menos é o horário que ele tem para chegar aqui com o jornal com o resultado de ontem com a combinação de ontem então fica esperto você que tem do outro lado compra o seu agora e fica antenado porque se o seu número for sorteado você tem que trazer o jornal com identidade não vem de bermuda não 11 horas e 54 minutos cadê o whatsapp? tá fora do ar é? tá offline ou tá online o seu whatsapp? tá online olha essa bailarina eita que tem um portão nessa boca olha as duas ali ixi sensualizando no whatsapp e esse gatinho aí grande beijo para vocês que estão participando conosco mandando fotos fazendo sua denúncia pelo nosso whatsapp 991537959 com essas fotos que você tá vendo aí em tempo real pessoal participando mandando pra gente pelo nosso whatsapp a participação deles esse rostinho alegre a gente vai para um rápido intervalo e volta já já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri